Música Bom, hoje nós teremos a palestra Oportunidades e Inovações nas Práticas Gerenciais O palestrante está aqui ao meu lado O senhor Edmilson Augusto de Lima Tem mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Conhecimento Na UEMC, que é a Universidade Europeia de Rio de Janeiro Da Espanha Tem pós-graduação em Gestão de Negócios pela Uniícola E é graduado em Administração de Empresas pela Unicid Então, com vocês, o professor Edmilson Boa tarde, pessoal Boa tarde É um prazer enorme estar aqui hoje Gostaria de agradecer a presença de todos vocês Nós vamos bater um papo sobre esse tema tão importante Que é a oportunidade de inovações nas práticas gerenciais A dificuldade hoje do empresário é a questão da gestão Visto que toda essa dificuldade econômica Que estamos passando no mercado em geral Falou? Pronto Então, no decorrer do nosso bate-papo O que nós poderíamos fazer? O material será disponibilizado para vocês Se vocês quiserem depois O que eu já deixei gravado O que é importante? Uma interação Na verdade, essa palestra é um bate-papo Nós temos aqui algumas questões extremamente importantes Que mexem lá com o nosso dia-a-dia Essa visão da oportunidade Uma questão bem importante Está onde? Naquela palavrinha ali Chamada o que? Inovação Então, eu sou professor aqui na FMU Na área de negócios Sou responsável pelo curso de gestão da qualidade da FMU A FMU também está passando por um processo de reestruturação Ela era uma universidade familiar E hoje ela é uma universidade multinacional Foi contada recentemente por um grupo canadense E essas questões nós estamos também enfrentando lá Essas novas oportunidades de se manter no mercado Então, é um mercado totalmente diferente E a questão da inovação O que acontece hoje? O que nós aprendemos quando nós ouvimos a palavra inovação Durante vários anos de nossas vidas? Que inovar significava o quê? Um monte de dinheiro no bolso para você gastar E o desafio do mercado hoje que representa inovação? Representa o quê? Você fazer muito mais com menos Até ontem eu estava no finalzinho da aula Um aluno lá me perguntou assim Não, professor, como é que as coisas estão mudadas? Algum tempo atrás Se nós pesquisássemos no dicionário Significava-se a palavra analfabeto E o que nós aprendemos? Aprendemos o quê? Que analfabeto é aquela pessoa que Ela tem uma determinada ignorância Em alguns campos do conhecimento Ela não sabe ler, não sabe escrever E para o mercado empresarial hoje Dependendo do segmento que você traça Um objetivo de carreira Ele significa o quê? O que o mercado exige o mínimo de você? É o nível superior Olha que interessante Como que as coisas vão mudando E às vezes nós nos deparamos com o mercado universitário Igual o caso da FMI, quase 90 mil alunos E você analisa o seguinte Daqui a pouco Será que é a sua graduação? Não, aí vem a pós-graduação E vem outras questões importantíssimas E o mais importante está onde? Está aí nesse nosso tema Que é a questão da oportunidade E inovações nas práticas gerenciais E nós temos aqui alguns desafios Como inovar na gestão Dessas melhores práticas? Por quê? O que acontece hoje com a concorrência? Então durante muito tempo O que é que nós presenciamos no mercado? Que o nosso concorrente Ele ficava de olho em quê? Ele ficava de olho em todos os nossos passos Direcionados a quê? Nas questões da visão Daquela visão importante De onde nós estávamos se fortalecendo E hoje? Hoje o mercado começou a mudar Onde a concorrência fica de olho nos nossos passos? Fica de olho nas nossas o quê? Nas nossas fraquezas Então assim, eu estava Hoje eu estava pesquisando No site da CGPAN E fiquei assim Eu não conhecia Nunca tinha vindo para cá Embora eu trabalhe aqui tão perto Aqui na Avenida Liberdade Essa imensidão Essa infraestrutura gigantesca Que é super importante Para o nosso dia a dia Então assim, aquela grande A grande sacada assim Como inovar nessa gestão Das melhores práticas Aí fica esse ponto de interrogação Então nós temos um mercado gigantesco A cada dia que passa Nós aprendemos Aprendemos com os nossos acertos Aprendemos com os nossos erros Só que tem um porém Para o mercado hoje é assim Quanto custa errar? Quanto custa retrabalhar? Será que é simples retrabalhar hoje? Não é simples Então alguns números assim Que eu pesquisei Que até eu fiquei assim surpreso Então nós temos aí em torno De quase 13 mil padarias Aí no mercado Só empregos diretos 800 mil empregos diretos Quase 2 milhões de empregos indiretos Um mercado gigantesco Totalmente oportuno E que ele cresce a cada dia E nós temos assim Um desafio tremendo De permanecer nesse mercado Visto que Que o maior desafio está onde? Está aí na questão do nosso planejamento Então assim Eu gostaria de iniciar aqui Mostrando aqui rapidamente Dar uma passada Nessa questão da O mundo em transformação Que às vezes A tecnologia está tão presente No nosso dia a dia hoje Que nós nem Mas nem percebemos O avanço tecnológico Então rapidinho Nós vamos dar um giro aí Para algumas questões importantes Que estão acontecendo aí no mercado O que é isso? Amém. 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 Sonhos em ações Derrotas em vitórias Dificuldades em não oportunidades Lágrimas em sorrisos Saudade em alegria Dúvidas em certezas Membro em coragem Ódio em amor Será preciso que os nossos olhos aprendam a ver o mundo De uma forma diferente Mais do que enxergar as mudanças Será preciso senti-las com a alma e com o coração Muito acima da nossa própria razão Tudo isso tem nome É o poder da visão O poder de sonhar com aquilo que ainda não existe O poder de criar algo que nunca, nunca ninguém pensou antes O poder de chegar aonde só os nossos pensamentos ousaram chegar E é esse sentimento que queremos que cada um ao seu nome e ao seu tempo Descubra dentro de si Tempo Mais uma vez estamos diante desse insensível carrasco Por isso é preciso importar o tempo para se fazer as coisas Para se aprender Para se desenvolver Para se viver intensamente Você já se deu conta que muitas vezes deixamos de perceber um real significado da nossa própria existência Toda essa correria laguna do mundo moderno tem vendado os nossos olhos para observar e compreender as coisas mais simples E são nessas coisas tão simples e tão singelas que se esconde toda a essência do universo É na imaginação livre de uma criança Que as fantasias se transformam em realidade É nas asas leves dos pássaros que está guardado o segredo de voar É na fragilidade das flores que está o perfume A beleza que adoce o nosso espírito É na grandeza da terra que se transformam sementes em frutos É nas ondas invisíveis dos satélites que se transmite uma nova forma das pessoas se comunicarem numa linguagem universal É no rangelo escuro e frenético dos carros, dos aviões que se encurtam nas distâncias É nas teclas mágicas dos computadores e nos chips cada vez mais rápidos Que surge um mundo incrível de elementos virtuais E é principalmente na paixão pela vida que renasce a certeza de um novo amanhã O homem já ultrapassou os limites do nosso planeta Alcançou as estrelas e ruma cada vez mais em direção antes da nossa própria nave Iremos tentar desvendar um povo de um mundo grandioso e fantástico Ao mesmo tempo tão próximo e tão distante Isso mesmo Cada um de vocês é um universo a ser descertado Cada um de vocês traz dentro de si toda a sabedoria que suas mãos sabem que o Deus foram capazes de criar É preciso aprender a usar essa força Muitas vezes adormecida dentro do nosso coração e da nossa mente Pare de um instante e olhe atentamente ao seu redor Volte o seu olhar para dentro de si mesmo e se pergunte O que realmente eu tenho feito para ser melhor? Para ser diferente? Como tenho encarado os meus planos e objetivos? Será que eu também não tenho sido um mero espectador da minha própria vida? O poder da visão nada mais é do que a capacidade de sonhar É a alegria de viver É a vontade de aprender É a paciência e o carinho de ensinar É a capacidade de compreender as falhas humanas E é principalmente o sentimento sincero de carinho, de respeito e de amor para com o seu semelhante Tudo isso é o poder da visão Um poder que cada um de nós, com o passado tempo, tem tido mais ao alcance das mãos Esse mundo em que vivemos tem várias bases, vários rostos, vários credos, vários costumes Mas o sentimento de amor é um só Um sentimento único Que resiste apesar das guerras, das injustiças Apesar do egoísmo e da hipocrisia de todos E é esse sentimento que irá nos mostrar o caminho mais seguro Para uma sociedade mais justa, mais humana Um dia, os sonhos mais verdadeiros de todos os seres humanos Irão se juntar aos sonhos de muitos outros sonhadores que já se foram Liberando uma corrente de energia tão forte e tão intensa Que será capaz de transformar nosso planeta num lugar em que todos possam encontrar a sua felicidade Mais do que nunca, acreditamos que o caminho para que tudo isso se torne realidade Está no desenvolvimento das pessoas Na sua preparação, na sua cultura, no seu compromisso para tomar qualidade O que desejamos de verdade é um mundo onde possamos dividir progresso e não de sério Para que isso comece a acontecer Precisamos de pessoas com um perfil diferente Pessoas que não se conformem com coisas mal feitas Pessoas que não se intimidem diante das crises e das dificuldades Pessoas que se utilizem da criatividade Da compreensão Da humildade Da perseverança Da motivação Do espírito de liderança E principalmente Do amor E é nesse sedimento Que está a chave para se adentrar nesse novo mundo Não como um mero espectador Impotente diante de todas essas transformações Pelo contrário Você pode ser um dos personagens principais Dessa maravilhosa peça a ser encenada Chamada Existência O poder da visão Está em se plantar sementes de sonhos No fértil solo da esperança Por que não começar a partir de agora A semear com muito, muito carinho Essa frágil e delicada semente Que é a nossa própria vida Pessoal, legal né Então o poder da visão É um documentário bem rapidinho Que demonstra Toda essa evolução Que às vezes nós percebemos E diante dessa evolução O que nós temos aí Nós temos aí vários cenários A concorrência Que eu falei agora há pouco Hoje a concorrência A gente vai ficar de olho em nossas fraquezas Principalmente em nossas fraquezas Deixando o nosso ponto forte de lado E é o que acontece no mercado Então se você é empresário Olha o desafio que você tem Se você é funcionário Também o desafio de se permanecer no mercado Totalmente E aí nós temos que ficar de olho A questão da inovação O desafio que nós temos em ambas as partes Ou como empresário Ou como funcionário Fazer mais com menos E a imagem institucional da nossa empresa Como que ela está? Ela está positiva? Ela não está? Ou o cliente, né? Ele volta a comprar Por que ele volta a comprar de você? Ou por que ele larga de comprar de você E vai para o concorrente? Qual que é o cenário? Você se preocupa com isso? Você tem algum indicador? Alguma resposta? Porque o que significa a palavra preço hoje? Será que é só o valor monetário? Novamente Se nós pegarmos a tradução da palavra preço no dicionário É um valor monetário Mas para o mercado em geral Olha a evolução Olha o poder da visão Na palavra preço Ele significa o que? Significa Satisfação Entusiasmo Atendimento diferenciado Fidelização As vezes o cliente que fideliza a marca Não é uma marca que fideliza o cliente É totalmente importante O relacionamento com o mercado O que nós estamos fazendo Para manter um relacionamento amigável com o mercado Para que faça Para que possamos fazer o que? Para que o cliente volte a comprar constantemente Que ele indique outras pessoas Para que possam fazer parte do nosso dia a dia E o mais importante Administrar o que? Essa certeza Essa gestão Da incerteza ambiental Que nós ouvimos tanto É só ligar uma TV Entrar na internet Algum jornal Que nós vamos ouvir o que? Tantas questões negativas Mas por outro lado o que acontece? O país tem que viver Tudo bem? Então agora assim Só para dar uma movimentada Nós vamos fazer um exercício Bem importante Que resume todas essas questões aí Principalmente Esse relacionamento com o mercado O relacionamento com o mercado O que nós temos que tomar cuidado? Para que não possamos o que? Principalmente o varejo Não cair o que? Na questão chamada o que? Mesquice Tudo bem? Então agora se alguém tiver aí Com alguma coisa na mão Deixe as suas mãos aí Soltas Tudo bem? Se tiver com o braço cruzado Cruze o braço Nós vamos fazer isso rapidinho Para Para Diferenciar duas questões Que acontecem no mercado Então nós temos duas palavras importantes Que mexem um pouquinho Com cada questão Que nós vimos ali São duas palavras Uma chamada o que? Tendência O que é tendência? Tendência É tudo isso que nós vimos aí Nesse documentário Do poder da visão São essas questões Que vão acontecendo Que por trás disso aí Tem pessoas estudando A evolução do ser humano E desenvolvendo produtos Serviços Para que dê sequência Ao mundo mais Produtivo Que gere uma qualidade de vida melhor E por outro lado Nós temos o que? A chamada o que? O chamado na verdade O chamado modismo O que é o modismo? É algo passageiro Que se você ficar Permanecer dentro da visão Do modismo Você desaparece Então nós temos um cenário Que é Um cenário até um pouco desagradável Que é A estatística que o Sebrae Publica todo ano Então de janeiro até março São abertas aí Centenas de empresas Enquanto nós chegamos Por volta de outubro Novembro Noventa e oito por cento Noventa e cinco por cento Dessas empresas Fecham Por que será que elas fecham? Por que? Necessita do que? De vários fatores Visão empreendedora Planejamento estratégico Ficar de olho na concorrência Inovação A imagem institucional A liquidez financeira Assim que acontece no mercado A pessoa começa a ter um pouquinho De lucro Ele fala Me dá em dez reais O caixa aí Para eu tomar um café Aqueles dez reais O que é? Da empresa ou do dono da empresa? É da empresa Ele pode Como é que vai contabilizar A saída daquele dinheiro? Ele não tem como Aí sim ele percebeu O que acontece Chega no final do mês Igual hoje Hoje é final do mês Imagina O compromisso financeiro Que o empresário tem hoje Então rapidinho Olha o que acontece Então nós temos assim Todo mundo aí Por favor Levanta as duas mãos Assim Isso Todo mundo Agora pode abaixar as mãos Então olha só Aí levanta a mão direita Depois está ao contrário Então olha só Mão direita No ombro esquerdo Mão direita No ombro direito Mão direita No nosso pescoço Mão direita No nosso queixo Mão direita Na nossa orelha direita Mão direita Na nossa orelha esquerda Mão direita No nosso nariz E mão direita Na nossa nuca Olha o que acontece É o que acontece No mercado Não é assim? Se você ficar de olho Confundir tendência Com bodismo É o que acontece Tudo bem? Não é assim que acontece Com a concorrência A concorrência É ficar de olho Assim na gente Olha lá Está confundindo Tessa com nuca Então nós vamos pegar A gente ali Então nós temos que tomar cuidado Com certas atitudes No mercado Está certo? Está bem? Então assim Como montar uma padaria? Vocês têm muito mais experiência Do que eu Está bem? Então rapidinho aqui Esse cenário Tão importante Que é o cenário Da padaria Olha que importante Que é Montar uma padaria De sucesso É o sonho De muitos empreendedores E o mercado De alimentação Se mantém Como um dos que mais Crescem Veja nesse vídeo Quais são os pontos Mais importantes Para quem pretende Abrir uma padaria O Brasil Possui um grande potencial De crescimento No mercado de panes Sendo que a panificação É um dos maiores Segmentos industriais Do país E corresponde A 10% Dos alimentos Consumidos Existem Atualmente Mais de 60 mil Panificadores No mercado brasileiro E o segmento É responsável Por mais de 800 mil Empregos diretos E por volta De 1,5 bilhão De empregos Indiretos Segundo o Programa De Desenvolvimento Da Alimentação Confeitaria E Panificação Com o PROPAN Em 2013 O setor de padarias E confeitarias Cresceu 8,7% E obteve Um faturamento De 76 bilhões De reais Segundo o Instituto Tecnológico ITPC Em parceria Com a Associação Brasileira Da Indústria De Panificação E Confeitaria A BIP A expectativa Para o setor É de manter Esse crescimento Nos próximos anos Vale destacar Que as padarias Constituem O principal canal De venda de pães Devido ao forte Crescimento Dos últimos anos E a tendência De aumento Na renda Dos brasileiros Contar uma padaria Tornou-se algo Muito atraente Para empreendedores Dispostos a criar Um negócio Inovador Dentro do setor De panificação É fundamental Que você conheça O seu público-alvo Você deverá fazer Uma pesquisa De mercado Com o objetivo De obter informações Referente Às características Demográficas E ao comportamento De consumo Dos futuros clientes Em geral O cliente de padaria Tem 30 anos E ensino médio completo Com renda familiar De R$ 1.600 Aproximadamente 70% Desses consumidores Estão nas classes C e D Em relação Aos hábitos De compra A maior parte Dos clientes Preferem comprar Pão Em uma padaria A justificativa É a qualidade Do produto Que é bastante Superior Por sua vez Os que preferem Comprar em supermercados Dão mais atenção Aos preços Que são mais baixos Em bairros Onde o público É mais velho A prática De comprar pão Logo pela manhã E para o café da tarde É muito comum No caso De padarias Localizadas No centro da cidade É sempre bom Ter pães frescos A toda hora Tanto pela circulação Constante de pessoas Quanto pela variedade De estabelecimentos Comerciais Próximos ao seu negócio Forneça conveniência E variedade De produtos E alimentos Prontos Para atender Esse novo perfil De cliente Outros pontos Importantes São Agilidade Rapidez No atendimento Higiene E ângulo Espaço físico A localização Do imóvel É um ponto Importante Para o sucesso Da padaria É essencial Conhecer E definir O perfil Do seu público Alvo Esse ponto É muito importante Pois a estrutura Do imóvel Os tipos De produtos E serviços Que serão oferecidos Estão diretamente Ligados Ao perfil Dos clientes Faça uma pesquisa Para conhecer O perfil Das pessoas Que moram Na região Identifique Seus hábitos Profissão Média de idade Média de renda E o número De pessoas Por domicílio Muitos desses dados Estão disponíveis Gratuitamente Na internet Em sites Como o do IBGE No momento Da escolha De imóvel Você deve Dar preferência A espaços Localizados No caminho Que o seu cliente Usa Para voltar Para casa Ao final Do dia A rua Ou avenida Precisa ter Um bom fluxo De carros E pessoas E sua padaria Precisa ter Estacionamento Ou pelo menos Uma área Para que os clientes Estacionem Próximo Ao estabelecimento Basicamente Os equipamentos Necessários Para montar Uma padaria São Forno Amassadeira Cilindro Modeladora Divisora De massa Assadeiras Armários De fermentação Balança Mesa De preparo A quantidade Varia de acordo Com o porte E o investimento Você não pode Deixar de fora Os equipamentos E utensílios Para o escritório Como computadores Mesas E telefone É fundamental Que você conheça O seu mercado E saiba Como administrar O seu negócio De maneira Eficiente Clique no link Da descrição Desse vídeo E veja Como estruturar A sua padaria Passo a passo Qualquer dúvida Deixe sua pergunta Nos comentários Se você gostou Clique em curtir Para nos ajudar E até o próximo vídeo Então pessoal É o seguinte O que significa Uma informação dessa Então nós estamos Diante de um mercado Que nós só temos Um caminho A sobrevivência E a sobrevivência Ela está diante Do que? Dessa questão Chamada o que? A tendência Então a tendência Nós temos dois caminhos A tendência Ou você inova Então o que é inovar? É você desenvolver Novas práticas De atendimento Investir em tecnologia Investir na imagem Institucional Lá do seu estabelecimento Treinar O seu pessoal Imagina alguém Chegando lá No balcão Da sua padaria E de repente O atendente Olha para a pessoa E fala Fala Aí a pessoa Do outro lado Eu falo Eu falo desde os 4 anos de idade O que mais você quer saber? Quer dizer Não pode Então você tem que buscar As devidas alternativas Hoje no mercado é assim Ou você inova Ou você morre E inovar Inovar às vezes São pequenos gestos Que nós vamos Gerenando o que? O nosso diferencial Totalmente o nosso diferencial Para vocês terem uma ideia Assim Eu sou professor Há 16 anos Da área de negócio Então eu sou professor Da graduação Da pós-graduação E eu tenho uma empresa De uma consultoria É que eu trabalho Com implantação Com programas de qualidade Tá? Então eu tenho aqui Alguns clientes aí É... Indústrias, né? É... Agente de publicidade Então assim Quando eu chego Numa empresa Que eu tenho que implantar Assim um programa De qualidade Então a primeira questão Eu tenho que mapear Todinha a empresa Tem que saber Como funciona aquela empresa Depois que ela funciona Funciona Aí eu geralmente Eu faço assim Eu desenho O fluxo da empresa Né? Então nós estamos ali Na inovação Para que eu possa Mostrar para o empresário Então agora nós vamos ver Como funciona a sua empresa Aí eu pego aquele papel Né? Desenho lá E vou andando Olha aqui O outro Tá? Então nós vamos encontrando O que? Várias oportunidades De melhorias Né? Só para vocês terem uma ideia Recentemente eu implantei Um programa de qualidade Direcionado às normas ISO 9000 Em gestão de processo Que é a ISO 9001 E a questão ambiental Que é a rotulagem ambiental Olha que importante Que é o meio ambiente hoje Então para nós terem uma ideia Num mercado empresarial Hoje Nós temos no mundo Quase milhões e 500 mil Empresas certificadas Ou você certifica Ou você desaparece Do mercado Então assim Esse último cliente Que eu certifiquei Uma construtora Então o que nós percebemos A construtora tem 25 anos de idade O que nós percebemos Que no final de cada obra Tinha a obra que sobrava Às vezes 20% de material 30% 15% Como que pode Uma construtora Sobrar tanto Se ele trabalha o que? Com as ciências exatas Se nós chegamos hoje Vamos pensar um pouquinho De novo Olha Na inovação Na tendência Eu vou pintar Essa parede Eu venho aqui Eu faço o que? Eu meço a parede Chega numa loja Naquela área de função Eu falo Eu queria pintar uma parede Mas eu não sei Eu não entendo Na verdade Quanto que eu tenho Que comprar de tinta Aí o efeito Eu falo assim Com essa questão De se atualizar Com a tendência Se eu perguntasse Às vezes Para um pedreiro normal Para quanto que eu vou gastar de tinta Para pintar essa parede E eu falo assim Ah, compro uma lata de 20 litros Olha só Aí depois sobra A tinta vai para quem? Para ele Então como que pode? Então na verdade Essa empreendedora tinha o que? Ela completou esse ano aqui 25 anos de idade E O que que acontece? Então O que que o empresário percebeu? Que Durante esses 25 anos de idade Quanto dinheiro estava indo para onde? Para o ralo E nessa concorrência de hoje Porque ele pega uma determinada obra É um exemplo Ele presta serviço para o banco O banco já dá o preço Não é ele que dá o preço para o banco O banco fala assim Olha, eu pago tanto aqui É a concorrência Tá? Quais são os diferenciais? Então é assim Então hoje é assim Hoje é ou você Inova Ou você desaparece Aí um exemplo Aí é quando nós estávamos assim Escrevendo a política da qualidade Da empresa Aí escrevemos a política da qualidade E colocamos uma missão Aí eu falei para ele assim A nossa missão aqui tem que ser ousada Tem que ser uma missão Diferenciada Aí qual foi a missão? Fazer certo desde a primeira vez Olha que coisa desagradável, né? Você lá na sua casa Tendo que Reformar a parede Eu falo Não era isso que eu queria Aí Ou o empreiteiro Ou aquele empreendedor Que você contratou Ele fala para você assim É só derrubar e fazer de novo Quanto custa ir trabalhar aí? Quanto custa? Custa 100% Tá? Tudo bem? Então assim A mesma coisa No nosso ramo de atividade Olha que ramo importante Que ramo Que ramo riquíssimo De oportunidade de crescimento Então às vezes nós o percebemos Você lá como funcionário O que você está fazendo Para se manter no mercado de trabalho? Olha aí Então é aquela É aquela visão Tá bem? Às vezes eu me deparo Olha só que interessante De falar uma coisa para vocês Assim Às vezes quando chega na faculdade O pessoal fala Pô pessoal Pagando aqui Mais de mil reais por mês Isso é tanto difícil E você só reclamando 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 Aí geralmente Quando eu inicio Um semestre Você pega Geralmente eu fico mais assim Eu leciono Geralmente Mais para os últimos anos Mas às vezes Quando eu inicio O semestre Aí as coordenações Às vezes me chamam Fala assim Será que pode Ter geralmente Uma semana de De integração Para que o aluno Consiga se reintegralizar Sair daquela visão De colegial Para uma faculdade É um pouquinho Diferente ali Tudo bem? Aí eu pergunto assim Para Tem alguém aqui Que trabalha Um monte de gente Levanta a mão Tem alguém desempregado Tem um monte de gente Que levanta a mão Tem alguém que ganha muito Ninguém levanta a mão Quem está insatisfeito Com o seu salário? Todo mundo levanta a mão Aí eu pergunto O que você está pensando Coloca no nosso primeiro trabalho O que você está pensando E fazer Para ajudar A sua empresa Que é daí que você Começa a crescer Aí a pessoa fala Mas por que isso aí? Sabe por que? Eu vou contar uma história Que vai ajudar A todos vocês Olha Meu primeiro emprego Sem desmerecer A função que eu vou falar Meu primeiro emprego Eu fui o que? Faxineiro Registrado na carteira Aí a pessoa Quando eu precisava trabalhar A pessoa Fica trabalhar Entregou o livro Numa fábrica E você fala Você tem vaga Faxineiro aqui E eu precisava trabalhar Eu falei Tudo bem Eu aceito Aí a moça Ficou com tanta dor Ela falou assim Então eu vou registrar você Como Auxiliar De cortador Que era uma forma de tecidos Então eu tinha um cortador Mas eu vou colocar um N Aqui no L Que vai parecer contador Aí quando você Arrumar o seu segundo emprego Sair daqui Você fala Que você era auxiliar de contador Tanto é que depois Eu fiz o técnico contador Daí eu ia engraçar A maioria eu estudei aqui Em escola pública Eu falo Então vocês estão reclamando O nosso desafio hoje é esse Por quê? Porque se alguém Se deparar com você Lá onde você trabalha Fala Como que essa pessoa Atende o Olha como que ela me atende Essa pessoa que eu gostaria Que trabalhasse comigo Aí eu falo Imagine vocês Para sair lá de faxineiro Para chegar Professor universitário Titular É fácil? Não é fácil Olha só Então às vezes nós olhamos Assim Nós começamos a reclamar Diante desse cenário aqui Nós temos que usar Todo o nosso potencial E nossas habilidades Mas às vezes nós começamos A reclamar Para dizer Olha a crise do Brasil Olha não sei o que Ah o PMT O PMDB vai sair Vai sair do governo Não sei o que lá Só que se nós olharmos No relógio Ele continua andando Ele não vai parar Nós temos que fazer Alguma coisa para quê? Para sobreviver Porque a sua conta Vai chegar As suas obrigações Você vai ter que pagar As suas impostas Tem que pagar Você tem que fazer Alguma coisa ali Para quê? Para convivir o teu país Tudo bem? Se não o que vai acontecer? Se a concorrência Vai ficar de olho na gente Olha e tchau Tudo bem? Então o grande desafio é isso Aí nós temos ali Com base nessas nossas habilidades Você vai desenvolver aqui Algumas ferramentas estratégicas Como O envolvimento Olha aí Outra coisa que eu pergunto Assim geralmente Então quem trabalha aí Aí todo mundo levanta a mão Fala legal Aí nós temos uma ferramenta No mercado Chamada o seguinte Planejamento estratégico O planejamento estratégico Já é assim Uma ferramenta Já com uma certa idade Porque ela surgiu Na década de 50 Depois da segunda guerra mundial E às vezes o mercado empresarial Fala muito de planejamento Mas executa pouco Está bem? Tá? Quando eu chego numa empresa Eu assim um exemplo Eu tenho uma empresa Que também eu certifiquei Que é na área de Terceirização De mão de obra Aí eu estou lembrando Nossa, eu digo Eu só não aguento Tanto processo de trabalho Isso que tem aqui Agora por quê? Porque cada um faz Aquilo da maneira Que acha que tem que fazer Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter Disciplina Seguir régua Tem que ter um envolvimento E cabe ao responsável Da empresa Desenvolver essas questões E falar para cada funcionário No início do ano Olha Esse ano Nós pretendemos chegar A atingir Esse objetivo Agora deixa eu explicar para você Qual o papel Do seu cargo aqui Você imagina a pessoa Lá no balcão O cliente vai chegar aqui Ele tem que ser bem atendido Ele tem que ser travado Com um sorriso E falar bom dia Coisa simples Bom dia Boa tarde Muito obrigado Pode ser Tá bem? Deixar lá uma caixa de sugestões E olha Porque às vezes não percebemos A nossa vida é tão corrida Que não dá para perceber Isso é super importante Para o nosso dia a dia Tá? Aí essa empresa Fala assim Olha o erro aqui O erro vai cair lá No departamento pessoal E vira o quê? Processo trabalhista Aí quando chega No processo trabalhista O juiz pergunta para você Assim Tem acordo? É Olha só Ele nem olha essa cauda Tem acordo? E olha outra coisa Que interessante Dentro dessa questão Trabalhista hoje Esse fórum Que agora tem na Penha A audiência na qual é? É uma É uma só Não tem nenhum papel mais É tudo online Tem o dia E acabou Ou você ganhou Ou você perdeu Olha só Então quer dizer Então olha O mercado de personalização Já não é um mercado lucrativo E aí E era uma Uma quantidade O que acontece? Isso não pode acontecer Então essas questões Elas são importantes? Super importantes O quê? Alguns chamados assim Nós temos vários modelos de gestão Será que tem um modelo de gestão Ideal Para a empresa? Não tem Não existe um modelo de gestão ideal Tudo bem? Existe o quê? Algumas questões do mercado Que por acaso Ela vai se adaptar Ao seu jeito de trabalhar Tá? Então assim Eu separei alguns Não Assim Gestão por processos Aí nós tínhamos aquele vídeo Da padaria Que para montar uma padaria Precisa ter aquela série de maquinários Hoje Isso faz parte do quê? De uma tendência de mercado Se você não tiver O investimento em tecnologia O seu processo Seu processo vai ficar Se tornar o quê? Em algum momento Vai se tornar falho Como que eu vejo produtividade? Tá? Às vezes o meu lucro está onde? Está na quantidade Da minha produtividade Por quê? Porque eu tenho do outro lado Da rua O supermercado Que joga o pão embaixo Para quê? Para chamar E o cara olha Aliás o cliente fala Pão é pão Mas será que pão é pão? Tudo igual? Não é igual Tá? Então assim A gestão de processo é importante Por quê? Porque inicia o processo O desafio É o cliente entrar no seu estabelecimento E sair de lá com alguma coisa Tudo bem? Então nós temos A gestão do processo inicia o quê? Aí tem o início Todo o desenvolvimento Que está lá dentro Do seu estabelecimento comercial E a saída Que a saída é a grande importância Quando o cliente sai com alguma coisa ou não Que daí é o ponto de referência Para que ele volte a comprar de você Ou não Tá? Isso é bem importante Tudo bem? Gestão do conhecimento Conhecimento é algo o quê? Infinito Tudo bem? E ninguém sabe tudo É o que eu falo lá na minha sala de aula Eu falo pessoal Por acaso Hoje Eu que sou professor Por acaso Amanhã pode ser qualquer um de vocês Tá? Então portanto Se alguém não concorda com alguma coisa Eu vou levantar a mão Nós vamos chegar no consenso Tudo bem? Tá? Então é super importante Ó Conhecimento Nós temos que ir atrás de tudo Quanto é conhecimento Até o erro Assim um exemplo O erro é importante no conhecimento? Super importante Por quê? Porque eu vou aprender que Se eu errar novamente Qual a consequência daquele erro? Qual a consequência? Tá? Se lá no meu estabelecimento Eu vou desprezar a higiene É um erro e tal Qual a consequência daquilo? Tem uma consequência Né? Você pode até fechar as portas No estabelecimento Então o conhecimento Nunca é demais É super importante Vale a pena o quê? Cada um de nós Vai destinar um tempinho Né? Para o nosso dia a dia Para quê? Para tentar Né? Ali ó Renovar O nosso reconhecimento É andar um pouquinho Puxar o breque de mão Olhar para trás E analisar Pô Eu posso melhorar Quais são as potencialidades Que eu posso ou não melhorar? Né? Aí nós temos o quê? Isso é super importante Ó Indicador É algo Né? Às vezes Algum indicador É difícil Simples É simples Tá? Tá? O ferramento o quê? Simples É você colocar as suas metas Tá bem? Ah, aqui nós temos a capacidade Para vender quantos clientes? Ah, tantos Clientes por mês E o quê que nós estamos atendendo? Então a ideia é colocar o quê? Meta Para cada Né? Para cada Departamento Assim, vamos entender assim Né? Lá da nossa empresa Tá bem? É colocar e analisar Se é que nós não estamos Atingindo aquilo Ou não estamos atingindo Qual que é o objetivo daquilo? Tá? É uma ferramenta hoje Que se tornou o quê? Uma ferramenta universal Indicador Todo mundo Tá bem? É super importante Ah, é o que eu falei para vocês Ó É A enfermira foi vendida aí Recentemente, né? Foi a maior aquisição No mercado universitário Do Brasil Dois bilhões de reais A marca e a carteira de alunos Né? E agora tem Você ouve essa palavra 24 horas Indicador daqui Indicador ali Indicador, indicador Né? Então constantemente Onde a gente sai? Por quê? Porque Se tem metas Pré-estabelecidas Ou você atinge Ou você sai ao mercado Infelizmente Né? Ou felizmente O trabalho O trabalho em equipe Super importante É outro assunto Assim Fala-se muito E pratica-se pouco Todo mundo fala Trabalho em equipe Trabalho em equipe Aí você olha Dois funcionários Conversando ali Tá o quê? Não metendo o pau no outro Eu falo mal do patrão Então o que acontece? Tá? Então assim Trabalho em equipe É importante? Super importante Tudo bem? Ali é a base de diferença Você através do trabalho em equipe O que acontece? Você tem a oportunidade De desenvolver um ambiente O trabalho mais sadio Né? A harmonia Isso faz bem Né? Para o nosso É Outra questão É importante O novo conceito de liderança Através do quê? Da flexibilidade Né? Da oportunidade Para que a pessoa participe Ter sua opinião Que é só assim Que nós vamos melhorar Caso contrário Olha só Tá? Não tem como Tá bem? Né? A tecnologia da informação Olha aí Olha a tecnologia da informação Né? Pega a tecnologia da informação Nesse cenário Hoje de padarias Olha quanto que ela é importante Para você controlar tudo Né? Principalmente o quê? O seu fluxo de caixa Olha só Principalmente Tá? Super importante Né? A melhoria contínua É a grande oportunidade Que nós temos De quê? De tentar melhorar Diariamente O nosso dia a dia Constantemente Tudo aquilo que possamos Ou não Fazer Tudo bem? As novas práticas Empreendedoras Né? Então nós temos Aí no mercado Várias questões É... Disponíveis Tudo bem? Vocês têm caneta e lá Mas aí Eu vou escrever uma palavra É... Assim, ó É... Em de amor Dá para escrever lá? Anota aí, por favor É... Eu vou... É o E Em de amor, ó E... N... D de dado E de Ernesto A de amor V de viagem O de ovo L de rádio Em de amor Tudo bem? Então eu quero dizer isso aí Em de amor É, na verdade, né? É uma palavra em inglês Quer dizer o quê? Em de amor Aí é www.endeafor.com.br Tudo bem? Então o que isso significa? É uma entidade Que é mantida aí Por empresas multinacionais Do governo americano Ela tem o objetivo do quê? De investir Em novas práticas empreendedoras Você entra lá Se cadastra 100% gratuito Tudo bem? E você Pode assistir Né? É... Palestras Cursos 100% gratuito Você se inscreve Vai até lá O estabelecimento Lá que eles vão lá Até o hotel Tudo É... Uma infraestrutura É... É de primeiro mundo Com essa Que nós estamos hoje Presenciando Tá bem? É... Ou Ah, mas eu não tenho tempo Tenho o quê? A biblioteca virtual Você pode assistir A hora que você quiser Qualquer tema Tá? Ah, é vendas É trabalho em equipe É empreendedorismo Tudo bem? Né? É atendimento ao cliente Que você tem Já tem nada de tudo E totalmente o quê? Grátis Ninguém paga nada Tudo bem? Isso é importante Isso é importante aí, tá? Porque ajuda Ajuda ao nosso dia a dia Tudo bem? Aí nós temos ali A preservação mental É algo de fundamental importância Nós estamos vendo aí O que está acontecendo Com o planeta Tudo bem? É... Você investir em práticas ambientais Super importante Para o nosso dia a dia Tudo bem? É... Outra questão A satisfação do cliente Esse que garante o quê? A existência Né? A nossa existência no mercado Tudo bem? Ele que vai ajudar nós Né? O pagamento lá Das nossas contas Das nossas obrigações Dos nossos impósitos Quanto é importante Você medir A satisfação do cliente Então às vezes Vai apenas colocar alguma Né? Colocar uma caixinha lá E pedir para o cliente lá É... Bola lá, né? Pensa lá em Em três, quatro questões E você vai ver Quanto é a oportunidade De melhoria O cliente vai Vai passar para você Gratuitamente Falar Nossa, olha Eu nem pensei nisso Isso é super importante Tudo bem? Você compartilhar o quê? Né? Compartilhar a ideia Você entra naquela visão ali Ó Da... Das novas práticas Né? De... A... As novas práticas Empreendedoras Né? Isso é importante Se eu ouvir o mercado Se eu não ouvir o mercado Eu vou ficar parado Totalmente Né? A gestão da qualidade Outro fator importante Tudo bem? Ai, mas eu não tenho condições hoje De investir lá no programa de qualidade Ali, né? Então o que acontece? Então nós temos aí Várias ferramentas no mercado Que você pode adaptar ao seu dia a dia Totalmente Tá certo? Né? Então pra quê? Pra que possamos ser um exemplo É o que eu falei pra você Essa construtora Que eu vi aquilo, né? Então um monte de coisa lá Que poderia melhorar Então nós colocamos Uma política da qualidade Né? A missão da empresa Na verdade É... Fazer certo Fazer essa primeira vez E você vai persistindo Naquilo Tá bem? Fala, deixa eu persistir Tá? Então quer dizer Então às vezes é uma coisinha boa Assim um exemplo Olha que coisa interessante O ingentinho A gente lá Que não está mais Esse cara assim Se não chamasse de engenheiro O cara mordia Tá? Então o cara chamava o João Se não chamasse Aí você via Que o Azul e o pedreiro O mestre Olga Lá falava Pô, você chama o cara de dinheiro Que grita pra gente Não sei o que lá Aí um dia eu cheguei lá Falei assim Ô João Falei, não é João É engenheiro, João Então por que que é engenheiro, João? Né? É, porque eu sou engenheiro Não fui eu Você tem que ir Eu falei assim Então foi o seguinte É porque você estudou isso? É, claro É engenheiro Tem que chamar de engenheiro Mas você não é João Por que tem que ser engenheiro, João? Falei, então é meu nome Tem que se chamar como? Olha só Tá? Falei, então vamos medir a nossa Não é pra desagradar com isso Mas vamos fazer Vamos medir a nossa qualidade Então eu vou arrumar um apoio Com um nome bonito Pra você me chamar Você acha bonito isso? Nós estudamos pra quê? Pra mostrar Pra ficar esfregando o diploma Na... Né? Ou chamar Obrigado Chega de doutor De alguma coisa Não tem essa necessidade A humildade Ela é algo De fundamental importância Quanto mais você Estuda Ou Quanto mais cultura Você procura Pra si próprio Mais humilde você É nem ser Tá? Aí o que acontece? Aí olha só Aí pra eles tem que fazer Um remanejamento total E as pessoas Olha, olha Onde você perdia a produtividade? Por um momento Que a pessoa obrigava Aí aquilo gerava o quê? Uma empatia Né? A pessoa tá com raiva Daquela chanta Ah, não tive o quê? Só porque eu tive condição De estudar? Olha assim Então E certas coisas é isso Né? Então essas questões São umas ferramentas Nós temos várias Aí no mercado Tudo bem? Outra questão Não A... A que eu Na minha opinião Né? A senha que eu considero Mais importante É o planejamento estratégico Tudo bem? É você traçar uma meta Né? Então às vezes o que acontece? Por que que será Que tem tanta empresa Passando por tanta dificuldade? E a primeira tremenda Que dá no mercado O que que acontece? Manda a pessoa embora Quanto custa mandar um funcionário embora? Já é barato? Será que é barato Mandar um funcionário embora? E se ele sair com raiva ainda E sair dali Já vai procurar Um advogado lá Pra quê? Pra... Com o processo trabalhista Tudo bem? Então o que é importante É você Quando chegar lá Né? No final do ano Você compensar o ano que vem Tudo bem? Vamos imaginar Né? Se nós estivéssemos agora Em outubro Chegar para novembro E pensar Pô, o que que eu quero O que que eu espero Aqui no meu estabelecimento Pra 2017? Aí chamar E mostrar pra ele Falar assim Ó, sabe o que eu espero De você? Eu espero que você faça Assim, assim, assim Assado E eu vou te dar E eu vou te dar essa condição Pra você fazer isso Será que ele é claro Não tem sexo Não tem nada Isso aí É o mercado Agora mesmo Eu passei um nome aí pra vocês 100% de graça E coisa de primeiro mundo Tá? Outra questão Ó Os processos São bem claros Bem definidos Como é que funciona aqui Quando chega no final do dia Tem muita sobra? O que que eu falo? Aquela sobra É... Núcleo é prejuízo E aí? Por que será que sobrou tanto? O que que falta? Então assim Então o planejamento estratégico Ele nos acompanha Desde o dos primeiros momentos Que nós acordamos Da hora que nós vamos dormir Isso aí é super importante Né? Aí nós temos Eu tenho um exemplo aqui pra vocês O descaso é acabando É assim ó Uma pessoa que É... Eu conheci assim por acaso Né? Você estava fazendo uma pesquisa É o Valdir O que que é o Valdir? O Valdir é empresário Microempresário Ele é um pipoqueiro Mas o Valdir Ele se tornou tão importante Ele cobra o mesmo valor Que o pipoqueiro cobra Né? Tudo bem? Ele vende a mesma pipoca O mesmo milho Mas Olha só Voltar um pouquinho aqui ó O Valdir adotou o que? O princípio do planejamento estratégico No seu dia a dia Olha o que o Valdir faz Oi, bom dia vizinha Tudo bem? É só salgada que você quer né vizinha? Só salgada Bastante break, olha Se não for no sacolinho Você perde a direita do chorinho Olha só Esse é o kit de dinheiro Ele põe no sacolinho Tá bom? Ah, tá Obrigada Depois que você me pagar Eu vou te dar um pouco de álcool gel Se você tem que passar na mão Tá bom? Tá bom Olha só Ai que beleza Obrigada Obrigada a você Tchau O freguês que chega Para comprar um pacote de pipoca Aqui no meu carinho Ele tem Algumas vantagens Vantagens dessa Que nem Ninguém oferece Aqui na pipoca do Maldir O freguês tem muitas vantagens Isso que eu estou fazendo aqui Que vocês estão vendo Eu estou Desinfetando os meus utensílios Com álcool gel 70 E a bancada Onde vai ser armazenada a pipoca Porque no transporte do carrinho No abrir o carrinho A gente sabe que tem Uma série de bactérias no ar Então Para evitar Que essas bactérias Se concentram no meu No meu carrinho de pipocas É feito esse trabalho Todos os dias De desinfetar os utensílios A bancada do carrinho Para depois Desse processo feito Que a gente vai começar A fazer a pipoca E atender meus freguês Ah, é uma pipoca muito especial Muito cafechada Que ele faz É muito gostosa E a inteligência dele É muito bonita, sabe Eu estou na cidade E eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui Mas isso Nem que eu esteja dando para baixo Eu venho até aqui Por isso que a pipoca dele Ele é muito simpática Muito bacana Obrigado Tudo bom pra você Hoje a pipoca O bom dia Se tornou-se muito conhecida Justamente Pelo respeito Que eu tenho Pelo meu freguês Pelas inovações Que eu venho fazendo Porque É muito importante A gente renovar Porque a gente percebeu Que o freguês Comia pipoca E não tinha nele em quase mãos Então a gente colocou Aqui o kit de contendo Um guardanapo Uma litro de dente coberto E uma mala de menta Para depois da pipoca O freguês Dar um frescor melhor Na sua boca É claro que junto Com o kit de ele A gente aproveita Fazer a divulgação De todos De todo o processo Que é feito diariamente Aqui no meu carrinho É claro que Não para por ele Hoje as pessoas Estão muito preocupadas Com a saúde Principalmente com o colesterol Então para mim Não perder o meu freguês Por causa do colesterol alto Eu resolvi mudar O óleo Que eu trabalhava Com óleo de soja E hoje eu ofereço O meu freguês O óleo de girassol O canola E mais importante Ser o geral Para essa pipoca O freguês O freguês tem qualidade E paga o mesmo preço São inovações Que a gente vem fazendo E que na verdade São pequenos detalhes Mas é que faz Uma grande diferença Nós temos o cartão Fidelidade Que a cada cinco pacotes De pipoca O freguês Ganha um Então sempre que o freguês O meu freguês chega Para pegar A sua pipoca Aquele cortesia Para mim Um motivo de festa Porque eu tenho a certeza Que o meu freguês Não compra Para a minha concorrência Ele é fiel Aí eu dei um Processo Aí No final do mês Eu mentiro 30% Da minha receita líquida Para investir No meu negócio Então foi onde Eu comecei A comprar Dois uniformes Tanta calça Sapato Enfim O uniforme Completo Quando eu comprei Quando eu consegui Comprar um uniforme Para cada dia Da semana Aí eu resolvi A imprimir Os dias da semana Nos meus uniformes O meu freguês Ter a certeza Que até O uniforme É trocado diariamente Aqui foi um sonho Que eu venho a dizer A minha primeira vez Que eu andei De avião Fui para Fortaleza Trabalho Então a pipoca Tem realizado Sonhos meus Também Imagina Um pipoqueiro De Curitiba Fortaleza Fazer palestra Ganhar dinheiro Voar Se hospedar Num hotel Cinco estrelas Coisa que Nunca passou Pela minha cabeça Pela minha cabeça Percadinha Muito boa O bom empreendedor Para mim hoje É aquele que Acredita Que pode Fazer E que pode Dar certo E é claro A partir do momento Que a pessoa Não acreditar Naquilo que está fazendo Ela não vai chegar Em lugar algum Hoje Aqui no meu Carlinho de pipocas Vocês perceberam Que eu só vendo pipoca Mas a gente pode vender Muitas outras coisas Junto com a pipoca Se você andar um pouco Aqui no anel central Você vai encontrar Carlinho de pipoca Vendendo sorvete Junto com a pipoca Então Doce industrializado Vendendo-se muito Muitas outras coisas Junto com a pipoca Mas eu queria ser Reconhecido Como o melhor pipoqueiro Então Por isso Eu foquei Somente na pipoca Então O bom empreendedor É aquele que faz O que gosta E que não Pode desviar O foco Do que está fazendo Porque se você Começar a tirar Para todos os lados Não vai chegar Em lugar algum Porque o que eu sempre falo A gente não pode Ser tudo para todos Ao mesmo tempo Então pessoal Bem legal Então a questão Do planejamento estratégico Olha o Waldir Um simples pipoqueiro Que de alguma maneira Ele conseguiu Revolucionar Tudo bem Então essa gestão Moderna E descomplicada É isso É você buscar Algum tipo de alternativa Cabe a cada um De nós Traçar Um caminho No mercado E persistir E persistir No que? Persistir Nas Devidas mudanças Porque Outra coisa importante Que nós ouvimos No mercado É assim Que tem que mudar Daqui Mudar dali É importante A mudança Super importante Desde que ela seja Planejada Se tiver um planejamento Você analisar Tudo bem Qual a consequência Daquilo Tem que pensar Duas vezes Se vai dar Pera ou não A mudança Só funciona De que maneira Se ela for Planejada Aí sim Você consegue Colocar em prática Uma gestão Moderna E descomplicada Independentemente Do que? Do nosso Rame de atividade Tudo bem? Então essa Essa questão É Eu procurei Colocar Aqui nesse nosso Esse nosso Bate-papo Um exemplo O Valdir Porque às vezes é simples Você pegar aí Uma grande empresa E trazer aí Colocar como exemplo Que é fácil Agora um simples pipoqueiro Olha o ideal E o Valdir Olha que interessante O Valdir acabou virando o que? Um palestrante famoso Aí no mercado E além de Continuar vendendo pipoque Ele se tornou Um palestrante famoso Está bem? E nós temos esses desafios Quem tem a competência Para tomar decisões Olha só Será que eu consigo Delegar algum tipo De autoridade Ou não Eu sou muito centralizador Tem que começar a pensar Nessas questões O que vale a pena Então assim O meu estabelecimento Ele é orientado Diretamente para o cliente Eu me preocupo somente Com o desenvolvimento Do meu cliente Ou só o produto Ou os dois Então o que eu me preocupo? Então algumas questões Importantes Eu desenvolvo algum tipo De indicador Está entendendo? Então é assim Eu consigo analisar Algum tipo de consequência Com base nos meus resultados Sejam positivos Ou negativos Como que eu faço isso? Será que eu converso Com a minha equipe de trabalho? Ou não converso Simplesmente acabou Vai embora e pronto? Então eu tenho que saber Pensar nessas questões Está entendendo? Por quê? Porque o mundo empresarial Às vezes nós temos Uma surpresa No mundo empresarial Né? Esse exemplo aqui Tinha uma senhora Que ela tinha Um desafio Qual era? Ela tinha um netinho E o netinho Não gostava de Comer Né? E ela falou Agora uma maneira De tentar Fazer com que ele Abra a boca E ela foi pesquisar Ela viu o seguinte Que aí a vizinha Fala pra ele Coloca ele na cadeirinha E fala pra ele assim Olha o aviãozinho Quem sabe ele abre a boca? E ele começou E ele abriu a boca Olha o aviãozinho Né? E tinha um avião Na janela da casa dela Tá? Então, né? Quer dizer Você tem que tomar cuidado Com as suas iniciativas E pedir as consequências Tudo bem? Então essa gestão moderna E descomplicada Ela é importante pra quê? Pra que você Tenha a oportunidade De se tornar Competitivo No mercado Tá bem? Então nós temos aí Várias empresas Né? Centenárias E colocar na cabeça Nenhum estabelecimento comercial Ele nasceu pra quê? Pra morrer Ele nasceu pra permanecer E assim nós temos um desafio Né? Qual o grande desafio? A sucessão familiar Olha só Quem Que vai dar continuidade No meu segmento? Quem vai? Tá? Então é um negócio assim Bem importante Né? Tem que começar a pensar Nesse requisito aí Tá bem? Por quê? Ou você faz Ou vai aparecer alguém Que faz o seu lugar Esse é o mercado Competitivo Totalmente Né? Aí os riscos O risco tem que ser calculado Quando nós vamos fazer investimento E tudo Né? Tem que ser calculado E E as nossas atitudes Elas Terão que ser Através do quê? Da nossa consciência Não Por questões Simplesmente sentimentais Porque se não Você vai agir Por uma Uma questão sentimental O que acontece? Né? Pega um tubarão E esperta E o cara morre Tá bem? Ali, né? Então alguém Que está se apogando ali E vai acabar Sentando bem no mercado Né? E agora uma questão importante Só pra Pra, né? Pra fazer assim Uma analogia Duas palavras importantes Né? Nós temos o amor De um lado E a paixão De outro Tudo bem? Tá? É É Teve uma vez Que eu Teve uma Uma pessoa aí Que Trabalha com ele Colocação de pessoal E ele tinha me convidado Pra Pra fazer parte De um processo de seleção Né? Aí eu fui Aí tava Tinha as etapas Tudo lá Quais as etapas Né? E aí o que acontece? E aí chegou no final Né? Agora você Ah, tudo é É Era um sábado Você vai se fazer Entrevista lá Com o dono Da empresa Né? Aí eu cheguei lá Aí nós almoçamos Aí eu falei assim Ó Aí ele falou assim Tá preparado? Vamos lá Que a gente já chegou Né? Aí quem era? Né? Eu nem sabia a empresa De fato Que eu fazia um trabalho Pra algumas universidades Era um trabalho de De Desenvolvimento Organizacional Né? Era o Extensão Que eu fazia Então se alguém Viu você fazendo lá E gostou E gostaria Que você fizesse Nessa instituição Mas ele não falava Com aqueles Chamados Caçadores de talento E ele não falava Chegou lá no dia Quem era? Era O dono da Uniban Né? O reitor da Uniban Era pra trabalhar Direto na reitoria Aí chegou lá E o meu expliqueiro Né? Qualquer Que atrapalha Aquela coisa toda E ele falou assim Nossa Parece que você gosta Dessa área Né? De educação Dessa área aí De treinamento Né? Você gosta Foi não Aí era que eu falei Não Ele ficou assim Né? Vermelho Deu um burro Na mesa Falou assim Algumas palavras Bonitas Sim, né? E a nervosa Como? Falou nessa pessoa Falou assim Como Cláudio? Você coloca uma pessoa Vem na minha frente E fala que não gosta Eu falei Não gosto mesmo Eu amo A pessoa deixou Acabar de falar Eu falei É por isso Que às vezes O aluno Quando ele se forma Ele entra na faculdade Fica 4, 5 anos Saiu de lá E vai fazer uma pós-graduação Onde? Em outro lugar Em outra instituição E o seu cliente Potencial cliente Está onde? Está aqui Mas se não fizer um trabalho Com ele Com tudo Ele vai pra outro lugar E aí você vai Até falando mal Você é inimigo Daquela instituição Ele quer nem saber mais Aí ele falou assim Nossa Meu pai fundou aqui Começou com o colégio Eu dei sequência Construí esse império todo E é a primeira vez Na minha vida Que eu ouço uma pessoa Falando aqui Que ama o que faz Tudo bem? E aí o que acontece? Aí eu procuro Fazer uma diferenciação O que é o amor Na verdade E o que é a paixão Que é super importante São duas palavras Que convivemos No nosso dia a dia Totalmente Então nós temos Um lado O amor E nós temos Do outro lado A paixão Então o amor É paciente A paixão Ela é impaciente O amor É verdadeiro A paixão É mentirosa O amor É atencioso A paixão É uma emoção É educada O amor É tranquilo A paixão É agitada O amor Ele é aberto A paixão É segue E fechada O amor É simples A paixão É cheia de artifícios O amor É zeloso A paixão É ciumenta O amor É sensato A paixão É insensata O amor Não agride A paixão É agressiva E o amor Propõe a qualidade E a paixão Impõe a qualidade Então qual é o nosso Desafio Nessa Nessa tarde Que é importante Onde estamos aqui hoje É compartilhando um pouco Da nossa experiência Do nosso dia a dia É esse O nosso desafio É você tentar propor Uma gestão Com uma maior qualidade Porque é quando nós vamos Impor alguma coisa Sem perceber Nós estamos fazendo o que? Demonstrando toda a nossa fraqueza A nossa fragilidade Totalmente Sabe? Então é isso que é importante Dentro dessa gestão Você torna uma gestão Descomplicada É isso Você preocupa com o amor E eu gostaria de deixar aqui Um abraço Agradecer a cada um de vocês A presença De cada um de vocês Agradecer A existência de vocês Tudo bem? Porque eu adoro o povo Então Muito obrigado Por vocês assistirem Muito obrigado Pela presença E se alguém quiser Perguntar alguma coisa O material fica disponível Se alguém tiver interesse Aí é só pedir Para que disponibilize Para vocês Se alguém quiser fazer Alguma pergunta Alguma colocação Fique à vontade Obrigada 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 Obrigada